Música E a Polícia Rodoviária Federal de quinta-feira até domingo realiza a operação Viagem Segura Semana Santa nas rodovias federais de todo o Brasil. Durante este período, policiais rodoviários federais reforçarão os trechos mais vulneráveis a acidentes e com maior registro de criminalidade, de acordo com estatísticas do órgão. A operação integrada com DETRAN, Brigada Militar, Polícia Civil, IGP e agentes de trânsito visa garantir segurança e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias federais. As principais ações irão dar ênfase na redução de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia, ao volante, ao uso inadequado do cinto de segurança e às ultrapassagens indevidas. Também serão realizadas ações operacionais direcionadas para o combate à criminalidade. pela Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos também, a viagem segura. Muito embora a delegacia não esteja contemplada com a viagem segura, porque os índices de acidentalidade não atingem os índices para essa execução aqui na delegacia, mas ainda assim, não é por isso que nós vamos deixar de fazer o nosso trabalho. Pelo contrário, nós estamos com a operação pronta, já em execução, porque para a décima delegacia, historicamente, a Páscoa é o maior movimento de veículos que nós já temos registrado durante todos os feriados. Então, é uma preocupação que a gente tem, muito embora o feriadão desse ano, em razão da questão momentânea econômica que a gente vive, pode ter repercussão na redução, comparado com os índices anteriores, no mesmo período, no mesmo evento, mas, mesmo assim, nós estamos já programados para fazer trabalhos diferenciados em dias e horários, tipo hoje, amanhã, que é o dia que a gente também espera um aumento maior, e no domingo. Por domingo, historicamente, o domingo de Páscoa, ele foi nos últimos dois ou três anos o maior volume de veículos pela 285 e 158, então, isso, de certa forma, nos preocupa. E nós vamos trabalhar em quatro pilares de fiscalização, que é a velocidade, a ultrapassagem, o não uso do cinto de segurança e a questão da bebida alcoólica, por serem esses que mais causam acidentes mortos. Não quer dizer que nós não vamos fazer outro tipo de fiscalização, é claro que vamos, mas o nosso foco principal vai ser para essas infrações. O planejamento da operação levou em consideração a análise de dados estatísticos com foco no comportamento dos motoristas e nas características dos acidentes considerados graves. Historicamente, o maior volume de veículos que nós temos aqui, ele se dá das 15 até as 18 horas. Então, a gente orienta que o motorista saia mais cedo, já comece a sua viagem de manhã, ou deixe para segunda-feira, para que faça, então, um retorno mais tranquilo e esteja preparado para a paciência, para o movimento mais intenso e que faça, realmente, a sua viagem em momento de lazer e de tranquilidade, e, sobretudo, de felicidade para a sua família. Normalmente, o feriado de Páscoa, ele é um feriado tranquilo em comparação com outros? Qual seria o índice? Em que colocação estaria o feriado de Páscoa? Bom, também historicamente falando, nós temos um índice de acidente na Páscoa, assim como nos outros feriados, até porque nós temos tido resultados positivos em todos os feriados. Ele é um índice onde a média de acidentes fica dentro da média normal, apesar do grande aumento de veículos. E esses acidentes, felizmente, até então, eles não têm sido de maior gravidade, com algumas exceções. Mas não é por isso que nós devemos relaxar ou que o motorista tem que relaxar. Nós vamos continuar o nosso trabalho de forma incessante para que a gente tenha ainda mais redução do que nos anos anteriores. Perfeito. Para quem deseja retornar no domingo, o horário com o maior movimento é das 4 horas da tarde até a meia-noite. A PRF recomenda algumas condutas para a realização de uma viagem segura. Faça uma revisão atenta no veículo antes de viajar. Verifique principalmente pneus, inclusive o estepe, palhetas dos limpadores de parabrisa e itens de iluminação e sinalização. Planeje a viagem. Lembre-se de programar paradas em locais adequados para alimentação, abastecimento e descanso. Mantenha a atenção na rodovia. Respeite a sinalização e os limites de velocidade. Eles existem para proteger a sua vida. Para se tornar mais visível para os demais condutores, mantenha sempre os faróis ligados. Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento. Isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente. Aumente a distância do veículo à frente e diminua a velocidade. Sexta-feira, previsão de chuva. Mínima 17, máxima 23 graus. Sábado, segue com chuva. Mínima 15, máxima 20 graus. No domingo, volta o sol. Mínima 13, máxima 23 graus. Pelo menos 31 pessoas morreram e 250 ficaram feridas em Bruxelas, depois que três bombas explodiram no aeroporto e uma na estação metrô. Em toda Bruxelas, as bandeiras estão a meio mastro. As autoridades declararam três dias de luto oficial após os atentados na capital belga, que cedia a maior parte dos órgãos da União Europeia. Pouco antes das oito horas da manhã, duas explosões atingiram o aeroporto de Bruxelas. Do lado de dentro, muito pó e pedaços do teto pelo chão. Esta passageira conta que, quando ouviram a primeira explosão, não foi muito forte e até se questionaram se seria mesmo uma explosão. E, de repente, a segunda aconteceu, bem próxima. Nós só corremos. Aconteceu tudo tão de repente, disse ela. Um pouco mais de uma hora depois, fumaça na estação de metrô de Malbec, próxima ao bairro onde ficam os prédios da União Europeia. Os passageiros deixaram o trem pelo túnel depois que uma bomba explodiu no vagão do meio. O alerta antiterror na capital belga foi colocado no nível máximo. No aeroporto, a polícia encontrou ainda uma terceira bomba, que foi destruída. Este homem, visto ao lado de outros dois suspeitos de terem se explodido, está sendo agora procurado. A tragédia em Bruxelas aconteceu quatro dias depois que a polícia belga prendeu Salah Abdeslam. O francês de 26 anos era intensamente procurado desde novembro do ano passado, suspeito de ter participado dos atentados terroristas em Paris. Em um comunicado divulgado em francês e em árabe, o Estado Islâmico diz que planejou os atentados na capital belga com precisão e promete dias sombrios para os países que fazem parte da aliança contra o grupo. Bandeiras foram posicionadas a meio mastro em órgãos públicos e embaixadas em vários países do mundo. Horas depois do atentado, Alemanha, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos, entre outros, reforçaram a segurança em seus territórios. Líderes de várias nacionalidades expressaram seu pesar pelo atentado. Na América Latina, os presidentes da Colômbia, do Chile e do Peru condenaram os ataques. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que encerrou hoje uma visita a Cuba, pediu às nações que se unam para combater o terrorismo. A chanceler Angela Merkel afirmou que a Alemanha vai trabalhar junto com a Bélgica para encontrar e punir os responsáveis pelos ataques. O presidente francês, François Hollande, foi à Embaixada Belga em Paris para assinar um livro de condolências às vítimas. Monumentos em várias cidades europeias foram iluminados com as cores da bandeira belga. Centenas de pessoas se reuniram em frente à Prefeitura de Paris e fizeram um minuto de silêncio pelas vítimas dos ataques. Os europeus se sentem desafiados pelo terrorismo e custam a acreditar que mais um ataque aconteceu vitimando dezenas de inocentes. Nas ruas, o medo das pessoas é visível, aqui em Londres e em outras cidades que já viveram tragédia semelhante. Medo de coisas simples, como andar de metrô ou frequentar lugares públicos. Esta moradora de Roma afirma que apesar do medo, é preciso continuar trabalhando, viajando e mandando os filhos para estudar fora. Não podemos desistir do nosso estilo de vida, não está certo, diz ela. É o nosso estilo de vida, não podemos renunciar. A chefe da política externa da União Europeia, Federica Mogherini, reagiu à notícia dos ataques com lágrimas nos olhos. Em visita à Jordânia, ela se emocionou ao falar do atentado. E o coelhinho chegou para animar a vida de muitas crianças. Muito chocolate, alguns lembram de presentes, mas tantos outros remetem a Páscoa à solidariedade, ao amor ao próximo. É o que você confere na reportagem. Páscoa à solidariedade, é o que você confere na reportagem. A Páscoa está chegando e com ela, o espírito solidário dos izbienses moradores de izbi. Em toda cidade, campanhas arrecadaram chocolates e outros alimentos para crianças de baixa renda ou doentes. O objetivo é proporcionar a felicidade e ganhar um doce ou uma alimentação adequada para o maior número de pessoas possível, fazendo com que a data realmente tenha o significado de renascimento e doação ao próximo. Entrando nesse clima, que a escola de idiomas Hey Peppers realizou a Chocolate Factory, que é o projeto social mais antigo da Hey Peppers. O projeto iniciou em 2009 e já entregou mais de 5 mil cestinhas a crianças carentes na região. Este ano, oito das treze escolas de idioma aderiram ao projeto. Ela surgiu lá em 2009, o primeiro projeto foi em Santa Rosa, onde é a nossa matriz. E aí o início começou, a escola em si dava presentes aos nossos alunos. E aí surgiu então a ideia de os nossos alunos fazerem uma contribuição social. Então a gente vê hoje esse trabalho, os nossos alunos, a gente traz alunos nossos juntos para estar dando um presentinho de Páscoa, algo bem pequeno, mas que representa para essas crianças, a gente vê que representa muita coisa, a gente vê a alegria, você pode ver também conosco nas imagens, é algo emocionante. emocionante. E esse início foi isso, né? Vamos fazer os nossos alunos ajudarem crianças que às vezes eles não têm contato, mas eles vão estar contribuindo para uma sociedade melhor. Trezentos quilos de chocolate foram entregues entre escolas, lares de idosos, pastorais da criança, entre outras instituições. Os alunos entram no clima. A pequena Elis já sabe o significado da Páscoa e divulga a ação, pelo jeito que futuramente será jornalista. A gente veio fazer doação para as outras crianças na Páscoa, para as crianças que não conseguem receber doce dos pais na Páscoa, daí a gente está entregando pelo coelhinho aqui. Eu aproveitei para filmá-la, lá para postar no meu canal Elis Melo. Para mim, a Páscoa é ficar com a família, ter compaixão e perdoar as pessoas. Sim, a gente vem há duas semanas já, os nossos alunos eles dão desde chocolate, vários tipos de doce, bala, pirulito, e aí a gente, a própria escola, contribui com a compra de alguns chocolates em barra e o aluno, então, durante um período de aula, a gente utiliza isso para ensinar dentro das nossas atividades do idioma, mas ele disponibiliza uma parte da sua aula para fazer desde as cestinhas e a confecção dos chocolates. E aí a gente teve uma arrecadação em quase 50 quilos de doces e isso vai representar, então, todas essas doações que a gente vai conseguir fazer não só em Ijuí, toda a Rei Peppers, vão ser oito escolas que vão estar disponibilizando esse serviço, vai passar de 300 quilos de doações. A diretora da escola admira o gesto. Acho que para as crianças a Páscoa tem um sentido mais que eles recebem presentes. a gente até tentou trabalhar o sentido verdadeiro da Páscoa, que é a vida, que para eles é a alegria, é o ganhar o presente, para eles é o coelhinho. Hoje a gente falou que o coelhinho chegaria, ontem a gente teve uma programação à noite com as famílias e eles, vidrados, eles querem o coelhinho, que o coelhinho vai trazer doces, vai trazer presentes. Para a criança, esse é mais o sentido da Páscoa. E para eles, qualquer coisinha que eles ganharem é uma alegria. Que os abafados ruídos dos papéis que embrulham os ovos de chocolate a serem rasgados, não façam as pessoas se esquecerem do verdadeiro significado da Páscoa. Pois celebrar a Páscoa é celebrar o amor de Cristo pela humanidade, que entregou a própria vida por todos nós. É celebrar a vida, o triunfo de Jesus sobre a morte. A Páscoa, ela significa realmente algo para a gente ajudar as pessoas, né? Então, a gente busca a rei pepres inserir isso e melhorar o nosso ambiente. Primeiro o nosso ambiente e depois pensando no todo. Então, é isso que significa a Páscoa para nós. Páscoa é alegria, época de renascimento, de renovação. Páscoa é tempo de cultivar a fraternidade e o amor, de renovar sentimentos bons e puros nos corações de cada um. Páscoa é alegria, o brilho dos olhos de cada uma dessas crianças. Páscoa é comemoração em família, é olhar o próximo e ser altruísta, pois esse foi o ensinamento maior do Filho de Deus. Páscoa para todos vocês. Tchau! Tchau! Amém. Que esta ação de solidariedade e de amor ao próximo sirva de exemplo para muitas pessoas. Que a Páscoa contagie a todos. Lembrem da pessoa que está do seu lado. Uma feliz Páscoa a todos. Que Deus os abençoe.